Olha, policiais da Rotam localizaram uma grande quantidade de droga. Foi agora há pouco na região norte da cidade. Policiais militares da 4ª Companhia Independente apreenderam cerca de 5 quilos de maconha divididos em diversas porções. Tem tabletes menores, maiores, outras porções. Tudo isso enterrado num fundo de vale ali no Jardim Marieta, zona norte de Londrina. E inclusive encontraram uma balança eletrônica. Ou seja, essa é a tática do traficante que estava fazendo a comercialização aqui na zona norte de Londrina. O Ricardo está conosco. Ricardo, como é que foi essa apreensão? Foi um disco de denúncia? Correto. Foi uma denúncia anônima de populares ali da região. E resolvemos fazer a averiguação dessa denúncia, dizendo que tinha um balde com uma certa quantidade de droga enterrado próximo a um fundo de vale ali no Marieta. Era uma mata bem fechada, os policiais entraram, fizeram a averiguação e constataram próximo a um riacho ali esse barril enterrado com essa certa quantidade de droga e essa balança de precisão. Ricardo, essa é a tática do traficante, né? Correto. Eles tentam ir para um fundo de vale, uma mata fechada, justamente para a polícia não ver a movimentação deles. Tanto fracionando a droga, quanto pesando a mesma, justamente para não serem abordados e serem pegos de surpresa pela polícia. Se chegou a denúncia da presença desse material todo escondido, também pode chegar outra denúncia para saber quem é o dono, né Ricardo? Correto. A gente agradece a população de bem que fez essa denúncia. Toda a denúncia feita no 90181, a polícia militar vai averiguar. E hoje fomos averiguar uma denúncia e constatamos a veracidade da mesma. Tá bom você, Ricardo, e quem mais na equipe? Soldado Camilo, soldado Eduardo e soldado Diogo. Mas um bom trabalho então, muita droga apreendida fora de circulação, né Ricardo? Correto. A polícia militar está nas ruas aí fazendo as abordagens, conferindo todas as denúncias. E aí mais um sucesso aí para a polícia militar na apreensão dessa droga aí e dessa balança de precisão. Muito bom, né? Toda essa droga retirada das ruas, né? Nenhuma pessoa foi presa, até porque os traficantes dispensam a droga, colocam no meio do mato lá e olha, sumiram. Pelo menos a droga foi retirada de circulação.